Treze sai atrás diante do Águia em Marabá, mas reage e consegue mais um bom empate jogando fora de casa pela terceirona. Botafogo volta a vencer pelo Brasileiro e sobe para a segunda colocação do Grupo A. Tropa Campina perde para o Natal Scorpions pela Liga Nordeste de Futebol Americano e de cabeça erguida já pensa no futuro. E ainda... Em noite inspirada, goleiro Genivaldo ajuda o Belo e se destaca nos gramados do Almeidão. Givanildo Oliveira valoriza ponto conquistado no Pará, mas diz que time do Galo pode conquistar melhores resultados. Dirigentes do Sousa alegam que mudanças constantes na tabela do Paraibano devem gerar rombo de mais de 300 mil reais para os cofres do clube. Informação com opinião. Esse é o Itara da Esportes. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri